Conexão Itajubá Conexão Itajubá da início ao papo de esportes aqui com os papudos, professor Ronaldo Abrams, papo número um, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Edson, bom dia ouvintes. Edson Wander, papudo número quatro, bom dia. Bom dia Otávio, professor Ronaldo, ouvintes do papo de esportes e e os parabéns aí no pra turma do pedal, eu vi a a matéria no seu no conexão Itajubá ponto com ponto BR a respeito do ciclista de Maria da Fé, meu conterrâneo. É, e Itajubá tem muitos, né? Adeptos aí a a essa prática do esporte extremamente importante. Professor Ronaldo, ele pergunta o seguinte, Copa do Brasil dois mil e vinte e dois, uma versão no modelo torneio Rio São Paulo, per quê? É a crônica do professor Ronaldo, já tá publicada aliás. Porque aliás, nos remete aí lembranças do do passado eh em que o torneio Rio São Paulo era o principal eh campeonato aqui no Brasil, antes de ter o campeonato brasileiro era Rio São Paulo. Do passado o seu, porque eu não peguei esse tempo não. É do tempo do torneio São Paulo, não é também o meu tempo, mas a história. Eu já sou do do tempo campeonato brasileiro de daquela dessa versão nova agora de dois mil e três pra cá. A história nos mostra em que o o como também a atividade econômica, né? Envolvia aí o Sudeste, principalmente o eixo Rio São Paulo, o futebol não era diferente. É daí que começou o campeonato brasileiro e agora no na Copa do Brasil nós já temos uma semifinal o Rio São Paulo, com dois clubes de São Paulo, né? Coríntias e São Paulo e dois times cariocas, o Flamengo Fluminense. É verdade, professor Ronaldo. É. Tendo três possibilidades, olha que três, as três possibilidades é interessante, nós podemos eh dessa semifinal sair uma final totalmente paulista ou uma final totalmente carioca e podemos ainda ter uma terceira opção que uma final também em São Paulo. Eh isso não vai aí eh garantir, né? Que se ficar uma final paulista ou uma final carioca que realmente demonstra a força do futebol de cada um desses estados. A gente sabe que a a Copa do Brasil tem características diferentes, veja aí que o São Paulo tá em se não me engano na décima segunda posição, né? do do Brasileirão. Exatamente. E e tá aí na semifinal com grandes possibilidades de ir pra final e até de ser campeão que são características específicas dessa desse torneio aí de mata-mata. De mata-mata, né? Então diante dessas opções. E abre possibilidades, né? Diante dessas opções de mata-mata, Edson Wander, eu pergunto a o campeonato brasileiro já tem dono? Ou seja, o pessoal que tá aí mais abaixo do Palmeiras já desistiu e vai disputar outras coisas? Otávio, a gente conversava a respeito disso inclusive que o Palmeiras, que é o o principal, né? É porque tá ali a frente pra conquistar o título esse ano, ele tinha alguns desafios pela frente, né? Os desafios eram os times que estavam bem atrás dele ali, Corinthians, Fluminense e Flamengo. Ele tem passado pelos desafios, passou pelo Corinthians, venceu o Corinthians no no Neoquímica Arena, empatou ontem com com Flamengo e tem mais um desafio agora que é o próximo semana. Que agora. Próximo final de semana. Próximo final de semana contra o Fluminense que tá oito pontos do do praticamente isso define o que vai acontecer. Se ele venceu o Fluminense, você pode. Aí realmente. Realmente acaba o campeonato, enfim. Claro que não é dessa forma. Não matematicamente. Não matematicamente, mas vencendo o Fluminense, ele coloca aí a frente do Fluminense onze pontos de 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 vantagem. Quer dizer, se ele perde pro Fluminense, esses oito pontos caem pra cinco, né? Se o Flamengo vence, cai pra sete pontos e assim, quer dizer, o campeonato continua, né? A gente tendo esperança de de ter uma outra. A grande dificuldade de a gente vislumbrar uma um campeão diferente do Palmeiras é exatamente a estabilidade do Palmeiras, né? Você vê que ontem um jogo muito importante, saiu perdendo e ele com com a tranquilidade, né? Não e chega a a a aos pontos que ele precisa pra manter essa diferença. E esse e esses confrontos esses confrontos diretos são muito importante pra definir. Então, você vai pegar, por exemplo, ele pega o a o Corinthians, que até então era o vice, o vice-líder, confronto direto na casa do Corinthians e vai lá e vence o Palmeiras. O Palmeiras teve a semana inteira pra treinar, pra treinamento, porque ele não tá disputando a Copa do Brasil, isso também favorece. Isso que essa questão que eu queria trazer por pelo seguinte, você chamou atenção muito bem, pra uma análise muito rápida, da estabilidade do Palmeiras. O Palmeiras tá disputando uma competição a menos. O Atlético Mineiro, como nós estamos falando já aqui há meses, estava nessa doada de estabilidade, mas começou e nós falamos, olha, é depender, é Hulk dependente, a hora que o Hulk começar, ele é um Hulk, mas não é de ferro, não é homem de ferro, ele vai começar a cair o desempenho, não é possível, que o cara consiga o ano inteiro, chegando já agora em final de agosto, o cara ainda tá bombando. A grande confirmação disso aí. Ou seja, já saiu vaiado, né? Já demitiram um treinador, já entrou o Cuca que acho que só perdeu praticamente todos os jogos que participou, acho que empatou um. Olha o Fortaleza, né? Que tava lá na zona de rebaixamento, desde o início a gente tava falando, o Fortaleza não tem time pra estar aí, porque ele estava disputando, no momento que ele saiu, ele já tá subiu e ele vai começar a beliscar lá, uma vaga pra Libertadores. O Atlético Mineiro hoje está em sétimo lugar. Você acha que o Palmeiras pode começar a ratear aí pra frente ou Edson? Só pra fechar o Atlético, por exemplo, você tem um fator motivação, um fator psicológico, o Atlético começa como um dos favoritos na atual temporada, é eliminado da Copa do Brasil e na sequência já é eliminado da Copa Libertadores, isso causa uma frustração enorme no clube, na equipe, nos torcedores. Isso acaba refletindo muito no no campeonato brasileiro brasileiro também. Então isso é um peso, né? Lembrando também que o Atlético não não iniciou uma boa campanha esse ano. Você perguntava do Palmeiras, qual que era a questão mesmo? Se o Palmeiras não vai ratear também. Eu acredito que não, porque a gente citava esses confrontos diretos, né? E ele joga como campeão, ele vai e vence o adversário, né? Se você espera que ele vá e ele vai e o resultado de ontem, por exemplo, um empate, ah, mas empatou ontem, mas ele tá nove pontos à frente do do Flamengo, então um empate. Agora ele tá oito do Fluminense. Oito, mas vamos citar o Flamengo, que até então era o vice-líder, ele tá nove pontos do Flamengo, então é pro confronto direto com o Flamengo, é um resultado. Na verdade, se o Flamengo, se a diretoria do Flamengo trocasse o técnico, né? Antes? Algumas rodadas antes, realmente a situação do Palmeiras aí. Duas rodadinhas antes. É, estaria já, mas um dia complicada, mas aí ele teria realmente alguém ali pra poder. Bom, o fato que nós temos é o seguinte, o Corinthians trupicou, o Fluminense é a, eu acho que é a grande surpresa, o Fluminense tá lá. Mas o Fluminense não vai ter a estabilidade que o Palmeiras tem, porque não tem, embora tenha um bom time, não tem o elenco pra realmente suportar, né? Essa situação. Então, eu acho difícil o Fluminense conseguir levar essa diferença ou ir reduzindo aos poucos até o final do campeonato. Tem várias rodadas, tem muitos jogos, mas essa é a grande diferença de um plantel e de outro, algo que a gente fala lá antes de começar o campeonato. Lá na série B, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco da Gama vão se firmando aí como os próximos a subir. Nós temos aí Copa do Brasil nessa semana, temos aí, quem que joga aqui? Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians, São Paulo e Flamengo. E na Libertadores, semifinais, no dia trinta, Atlético Paranaense, Palmeiras e depois Vélez, Sarsfield e Sarsfield e Flamengo. E nós temos a na Sul-Americana, Independente del Vale, no final do mês. E o outro jogo também, Atlético-Renense e São Paulo também já em setembro. Eu queria registrar aqui que o Ronda de São Lourenço é o campeão da Supercopa Itajuba, é um time de São Lourenço com nome japonês, que venceu o diamante por três a dois, o Túlio, o meio campista do do Ronda, foi o destaque do campeonato e nós temos alguns dados aqui pro pessoal que acompanha o futebol mineiro. Eh o Asa foi derrotado pelo Pouso Alegre por dois a zero. Asa de Arapiraca. E se o Asa de Arapiraca se aproxima. E o Pouso Alegre vencendo se aproxima da vaga na série C. É, se ele perder de um a zero, ele já está. Pode perder por um grande diferença. Subindo pra série C. O Itabirito fez dois a zero no Atlético de Três Corações, fora de Carse, é líder do grupo B e o Santa Ritense e Passos ficaram no empate cem gols pela terceira rodada do segundão. Figueirense e Poço de Caldas também empataram na segunda divisão eh do Mineiro e ficaram no zero a zero também. Então tá aí esse é o apanhado dos nossos times aqui do sul de Minas e vamos em frente Edson Vander, muito obrigado pela participação. Um abraço Otávio, professor Ronaldo, ouvintes do Papo de Esportes. Por que isso? Pá! É a vinheta do programa. Ah tá, não é dona garganta não, né? Eu com a voz aí meio. Professor Ronaldo Abrechas. Legal, a gente não pode deixar de parabenizar já que foi aí a decisão, né? Saiu o campeão aí desse campeonato promovido aqui em Itajubá, o campeonato Supercopa. A Supercopa, a gente não pode deixar de parabenizar todos. Todos. Que de alguma maneira eh tiveram essa iniciativa, tiveram esse trabalho eh em prol aí do futebol de Itajubá. Parabéns aí a todos. O futebol aqui sul regional, né? Daqui da nossa micro região. É, mas a iniciativa veio aí da Itajubá, né? Então precisa realmente. Então tão de parabéns e teremos aí mais uma semana, cara, futebol é fantástico, eh a gente reclama aí de muitos torneios, mas pra gente que é torcedor, que gosta e ama futebol, né? Meio de semana teremos de novo aí, né? Decisões. Jogo importantíssimo na quarta-feira passada, no 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 último final de semana, agora durante a semana de novo, então. Eu esqueci aqui de fazer. Para os torcedores. Na sua homenagem ao Marcílio e informar que o Botafogo empatou com dois a dois com juventude, mas tá valendo. É o a lanterna do campeonato. O perigoso juventude, né? Perigosíssimo a lanterna do campeonato. Edson Vander, valeu demais. Aguardando o Marcílio de volta aqui. É o papo de esporte. É, Marcílio. No papo de esportes. Tá se ocupando. Uma ótima semana a todos. Valeu, professor, esse foi o papo do número quatro, Edson Vander e o papo do número um, professor Ronaldo Abanjo, participando do nosso papo de esporte, que volta na próxima segunda-feira.